TV Menorá Apresenta Curso de Violão Olá irmãos, sejam bem-vindos à aula número 19. Essa é a fase 2 do nosso estudo. Estamos aqui mais uma vez pelo canal aberto da TV Menorá. Na aula de hoje, algumas novidades no que diz respeito a acordes e também a junção novamente do dedilhado que estamos fazendo com o ritmo. Nós vamos ter mais um louvor, onde uma parte dele será dedilhada e outra parte será tocada com o ritmo, ainda no dedilhado, nesse formato 4x4, como nós estamos fazendo. Muitos acordes nesse louvor, todos eles fáceis de executar, a maioria já conhecidos, né? Mas não quero adiantar muito daquilo que vamos ver hoje, e sim convidar você a olhar o conteúdo que iremos estudar nessa aula. Na aula de hoje, teremos apenas um louvor, e nós vamos fazer agora uma revisão de alguns acordes que nós já aprendemos. Novidades também, é você pegar aí mais alguns acordes bem fáceis de executar, que serão tocados nesse louvor aqui do final dessa aula. Lembrando que nós estamos trabalhando o dedilhado, o nosso dedilhado 4x4, depois nós temos aprendido aquela sequência do 6x8, agora, nessa fase final, aqui nessas últimas aulas, estamos vendo esse modelo de dedilhado. E também, nós vamos juntar agora uma parte do louvor com o dedilhado, e outra parte feita com o ritmo, para você pegar essa técnica de fazer a transição do dedilhado para o ritmo, e em alguns casos, é interessante depois, no final do louvor, até mesmo voltar para o dedilhado para encerrar. Então, pensando em como fica a estrutura da música com esses elementos, nós percebemos que o dedilhado dá uma sensação de uma música com um começo, numa dinâmica de execução mais baixa, mais tranquila, mais calma. Nós podemos repetir a estrutura do louvor com o ritmo, vai dar a sensação de que ele cresceu, ou seja, a dinâmica cresceu. Quando nós falamos em dinâmica, estamos falando em força de execução, em expressão. Então, quando a gente bate o ritmo, ele cresce. A gente canta mais vigor, né? E depois, para fazer o encerramento do louvor, ainda é possível, os últimos acordes, voltar para o dedilhado, para finalizar de uma forma bem tranquila. Isso é apenas uma ideia. É interessante você variar, daqui a pouco acabar com o ritmo, fazer o fechamento, ou tocar todo o louvor dedilhando, e o final tranquilo, ou a primeira parte dedilhada, a segunda parte com o ritmo e o final voltando no dedilhado para finalizar. Quando nós temos muitos recursos para utilizar, acabamos assim, por esse repertório cheio de possibilidades, deixando com que o Senhor possa nos dirigir, nos usar no momento em que estamos louvando, para que o final seja feito de acordo com aquela unção que vem naquele momento. Então, é interessante a gente treinar todas as possibilidades e estar pronto para executar qualquer uma delas de acordo com o sentimento produzido por Deus no nosso coração naquele momento que nós estivermos louvando. Daqui a pouco eu ensaiei um louvor para tocar todo ele com o ritmo, e chegou na hora que eu fui chamado, e naquele momento, a sensação que eu tive aqui dentro, produzida por Deus, é que aquele louvor deveria ser executado de uma forma mais tranquila e mansa. Então, eu vou e executo daquela forma. Às vezes até com uma velocidade menor do que o louvor é executado normalmente nos CDs. Não tem problema. Às vezes um pouco mais rápido, não tem problema também. Desde que o louvor não perca completamente a sua característica. Amém, irmãos? Tocar um louvor que é bem lento, numa velocidade rapidíssima, e também tocar um louvor que é mais rápido, se arrastando assim, né? Então, é preciso o equilíbrio. Amém? Então, nesse louvor, no final da aula, nós vamos fazer uma parte dele, um dedilhado, e dentro da estrutura, ele já vai mudar para o ritmo. Nós não vamos tocar a estrutura dedilhando, depois voltar para o começo e tocar a estrutura com o ritmo, como já fizemos aí em algumas aulas passadas. Mas nesse louvor, durante a estrutura da primeira parte, o arranjo, foi feito assim, nós já vamos trocar do dedilhado para o ritmo. Lembrando, os irmãos, aqueles que têm apostila de louvor, que têm esses louvores que nós estamos fazendo aqui, eventualmente, vão observar que alguns acordes que ali estão, na apostila, aqui na aula, eles foram substituídos. Às vezes, o que tinha a nona, ficou sem o número nove. O que tinha a sétima, ficou sem. Isso é em virtude de uma preparação, de uma projeção, um avanço do estudo aqui. Então, por exemplo, já observei em alguns louvores que tem um acorde que lá na introdução, ele tinha a sétima, na primeira estrofe, ele não tinha, no refrão, ele não tinha, e depois lá embaixo, ele tinha. E quando acaba, ele não tinha. Então, fica muito difícil e confuso eu colocar com e sem, com e sem, com e sem, nessa fase do estudo. Então, eu faço uma opção de colocar tudo com sétima, tudo com nona, ou tudo sem, de acordo com aquilo que eu vejo, assim, a respeito da estrutura do acorde. Então, os irmãos têm um paz aí para executar da forma como está sendo passado aqui, tendo certeza que eles vão estar fazendo de uma forma correta também. Aqueles que já tocam, por favor, não fiquem colocando coisas na cabeça dos que estão começando, dizendo que o acorde não é assim, é desse jeito. Aí você vai lá e coloca um monte de dedo para o novinho que está começando a fazer os acordes, e ele vai ficar todo perdido. Já não sabe mais se tem que fazer o que está sendo feito aqui ou se tem que fazer aquilo que as pessoas estão dizendo para ele fazer. Então, se tem uma orientação, você segue a orientação, o que vai dar certo, o Senhor vai te abençoar aí com certeza. Tá? Nós vamos passar aqui alguns acordes que vão ser mostrados aqui do lado na tela. Você pode ficar atento ali à posição dos dedos sobre as cordas, né? As bolinhas mostram os números 1, 2, 3 e 4. Correspondente aqui os dedos da mão esquerda para os destros e da mão direita para aqueles que são canhotos, que tocam com a mão esquerda aqui fazendo o ritmo, tá? O nosso primeiro acorde que nós vamos passar aqui é o acorde de mi sétimo. Ok? Ou mi com sétimo. Existem duas formas de fazer esse acorde, que são formas consideradas assim de boa sonoridade para fazer ele. A primeira delas é você fazendo o mi maior, tá? O acorde mi maior. Nós já conhecemos esse acorde, foi feito lá nas primeiras aulas já. Então você faz o mi maior, dedo indicador na terceira corda aqui na primeira casa, dedo médio na quinta corda na segunda casa, dedo anelar na segunda casa também, mas na quarta corda. Feito isso, nós vamos colocar o dedinho, é o dedo mínimo, o número quatro, na terceira casa na segunda corda. Aqui, ó, primeira, segunda, terceira casa, na segunda corda vai o dedinho. O baixo fundamental desse acorde é na sexta corda, logo você vai tocar todas e quando estiver dedilhando você vai tocar o baixo fundamental aqui na sexta corda. Essa é a primeira, uma das formas de fazer esse acorde. Uma outra bem fácil que eu vou deixar de opção para você é montando o Mi maior aqui, você vai retirar o dedo anelar. Somente retirando ele nós já temos a montagem do Mi 7. Qual é a diferença entre eles? Detalhe, quando você for dedilhar e preferir tirar esse dedo ao invés de colocar esse, a corda que você está tirando, que é a quarta, ela não vai ser tocada no dedilhado, porque você vai tocar a sexta e as três primeiras. Então, não faria diferença nenhuma você tirar esse dedo se estivesse usando esse acorde para fazer um dedilhado. Por isso, eu aconselho os irmãos a usarem o Mi 7 dessa forma, que vão colocar aqui então o dedo 4 em uma das três cordas aqui que vai ser usada para dedilhar com a mão direita. Amém, irmãos? Então, está aqui o Mi 7. Outro acorde que nós vamos fazer é o Ré 7. Para começar ele, nós vamos pensar aqui na estrutura do Ré maior, um acorde também já conhecido nosso. Observa aqui que na casa 2 tem dedo 1 e 2 na primeira corda e na terceira corda. Já pode ir vendo no diagrama que está passando aqui do lado para ver como vai ficar a posição. Nós vamos manter essas duas cordas pressionadas, mas não com esses dedos. Nós vamos usar o dedo 2 aqui em cima e o dedo 3 aqui embaixo. Viram? Eu coloquei eles nas mesmas cordas nas mesmas casas, tá? Na mesma casa. Então, tirei esses dois e coloquei esses dois, tá vendo? Não fiz nada demais, só mudei os dedos pressionando no mesmo lugar. Agora, o dedo indicador vai aqui, ó, na primeira casa na segunda corda. O baixo fundamental é a quarta e esse é o som do acorde Ré 7. de novo. Então, o Ré maior que muda aqui a posição para cá e aqui fica o indicador na casa número 1 corda número 2. Lembrando, eu começo fazendo o Ré somente por uma questão de você ter um ponto de partida para visualizar uma mudança. Quando você for mudar para esse acorde, você não precisa fazer assim e depois assim. Você já vai direto para cá treinando essa mudança aqui. Ok? Esse, então, foi o acorde Ré 7 tocado aqui dessa forma. O próximo acorde é o Lá com sétima maior. Lá 7 mais ou M maiúsculo. Lá com sétima maior. A mudança dele, a estrutura dele é a seguinte. Começando aqui pelo Lá maior, nós vamos manter o dedo 3 na mesma casa, subir o dedo 2 uma corda. Ok? O dedo 3 fica na mesma casa e na mesma corda. O dedo 2 sobe para ocupar o lugar em que o indicador estava. E o indicador vai para a casa número 1 na corda 3. E esse vai ficar o desenho do Lá com sétima maior. O baixo fundamental dele é a quinta corda e o diagrama também está aqui do lado. O próximo acorde é o Dó com sétima maior. Para fazer ele, nós começamos montando o Dó maior, acorde já conhecido, baixo fundamental na quinta corda e nós vamos retirar apenas o dedo indicador para montar esse acorde. Ok? Esse é o Dó com sétima maior. Um acorde bem simples de fazer. Próximo acorde, Lá menor 7. Para fazer o Lá menor nós vamos usar então o desenho aqui do Lá menor original e vamos tirar apenas o dedo anelar. Então tirando o anelar baixo fundamental na quinta corda eu já tenho o acorde Lá menor 7. Também você pode observar no diagrama. Então o Lá menor 7 é o Lá menor feito sem utilizar o dedo anelar. E o acorde Dó com 9 que é feito com o dedo 4 e o dedo 3 e o dedo 2 todos na casa 3 dedo 4 na primeira corda o dedo número 3 na segunda corda e o dedo médio aqui na quinta corda. O dedo indicador vai então na casa número 2 na quarta corda e o baixo fundamental é na quinta. Esse acorde que parece um Sol maior feito com os dois dedos aqui um pouquinho para baixo. nesse louvor que nós vamos fazer agora nós teremos uma parte dele tocada com o dedilhado e no meio da estrutura vai mudar para o ritmo. Como disse já alguns acordes foram substituídos em virtude do momento do nosso estudo. Peço que você fique bastante atento à mudança dos acordes sobre a cifra. Esse louvor se chama Eis o fim tem uma série de acordes por isso é necessário bastante atenção. Uma parte dedilhada uma parte com o ritmo muitos acordes apenas uma pestana e hoje vai ser a primeira vez que nós vamos colocar o dedilhado e a pestana juntos. Você vai poder perceber de uma forma mais clara se há uma dificuldade tua em realizar acordes com pestanas porque dedilhando nas pestanas você consegue perceber nitidamente quais são as cordas que estão sendo abafadas. Então o acorde que vai ser usado na pestana é o acorde Si menor já foi objeto aqui de nosso estudo nas aulas passadas então convido a todos a nós irmos juntos para o louvor Eis o fim. Nesse louvor nós vamos usar os acordes Si menor o acorde Dó com nona o acorde Sol maior o acorde Ré menor o acorde Mi 7 acorde Lá maior o acorde Am7 o acorde D7 o acorde Lá com sétima maior o acorde Dó com sétima maior o acorde Ré maior o acorde Mi menor com nona o acorde Mi menor e o acorde Mi maior também na introdução serão apenas os acordes Si menor e o acorde Dó com nona cada um deles executado uma vez com o nosso dedilhado 4 por 4 e lá no final da estrutura observem que nós vamos fazer a transição para o ritmo que vai ser o Pop Classic vamos lá Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Oh minha alma Louvai ao Senhor Cantarei louvores ao Senhor durante a minha vida bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacob por seu auxílio e cuja esperança está no Deus vivo alegre-se Israel oh filha de Sião o seu rei o rei da glória porque o Senhor se agrada do seu povo ele saltará os mansos e humildes e humildes filhos eu ungir meu rei sobre o meu santo monte de Sião pede-me eu te darei as nações por herança e as estrelidades da terra por tua possessão ruas quebrarás com vara de ferro o anjo clamou com voz forte a grande Babilônia caiu caiu a grande Babilônia a luz da glória iluminará toda a terra a luz da glória iluminará toda a terra ruas quebrarás tu as quebrarás com vara de ferro o anjo clamou com voz forte caiu 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 a grande Babilônia Babilônia caiu 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 a grande Babilônia a luz da glória iluminará toda a terra a luz da glória a luz da glória iluminará toda a terra concluímos assim a aula número 19 estamos fechando quase 20 aulas e estamos nos aproximando do final da fase 2 do nosso estudo convido os irmãos a reverem todas as aulas a procurarem o conteúdo para fazer impressão das apostilas e não esqueça lá no facebook.com aí você coloca lá tv menorá rádio e tv menorá ok faz uma pesquisa no facebook vai aparecer essa página você que está assistindo no youtube agora também pesquisa lá abre o facebook vai na rádio e tv menorá se não me engano é facebook.com.br rádio e tv menorá aí você pode estar pensando mas eu não tenho facebook não tem problema se você encontrar lá nas ferramentas de busca ou digitar no navegador facebook.com.br rádio e tv menorá vai abrir a página da rádio e tv menorá você consegue acessar o álbum da rádio e tv menorá e fazer o download das fotos mesmo sem estar logado para fazer o download ok você consegue ter acesso ali e visualizar as fotos ok irmãos então na semana que vem nós teremos a última aula da nossa fase 2 por isso é importantíssimo que nós venhamos a fazer uma revisão geral aí dessa fase aqueles que tiver dificuldades para acompanhar também pode começar tudo de novo lá da aula 1 porque na playlist do canal da tv menorá lá no youtube tem a playlist da fase 1 do curso de violão e está sendo montada a playlist da fase 2 então está tudo lá você não perde nada então ficamos por aqui com a aula 19 e nos vemos na próxima semana com a última aula da fase 2 até lá tv menorá apresentou apresentou aula curso de violão é Legenda Adriana Zanotto